O Certo de Um Homem Esteve Aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda doação Que já se ouviu Tua voz falava só de amor Outro gesto seu era de amor Pai Que trazia No coração Ele que nos tantos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Veja-nos brilhar na escuridão O sol nasce em cada coração Que compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida Dores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tinha no coração Hicione no coração Tinha no coração Tinha no coração Fui Entra no coração B destino E dizem que Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos cantos procurar O que plantou E colheu o que de bom nasceu Jora pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda tem que se plantar Mas ele te diz que a flor do bem Você me ali entregar Quando você chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos tutares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Tornos no lugar que pisou E o caminho certo pra seguir Não passou o meu dinheiro Tá tudo assim? Por favor